Olá pessoal, estamos aqui de volta e continuando aqui com a ideia aqui de porta condimento, usando sempre a garrafa PET. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um, todos vocês que estão chegando aqui, meu muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, comenta e vamos lá para a nossa ideia. É a terceira ideia. Estamos usando aqui uma garrafa de 2 litros, vamos usar duas. Então, 2 litros, né? É a garrafa de 2 litros, vamos usar duas garrafas PET, ok? Cortei, cortei ali, naquela direção. Também vou cortar o fundo da outra, com o dedo só sobrando, que vai ser a tampa, porque eu gosto de fazer esses porta condimento usando a própria garrafa para colocar a tampa, né? Olha aí, tem 23 centímetros de altura e esse daqui, o que é a tampa tem 7. Pronto. Vou usar um CD e um círculo aqui de 23 centímetros de âmbito. E vou alinhavar com a linha aqui de pipa, né? Vou fazer esse processo aqui já bem conhecido. Pronto, agora vamos colocar o nosso CD aqui, vamos fechar bem e ajustar, ok? Vou arrematar e cortar. Bom, pronto. Olha aí, essa vai ser a base. Vou usar círculos aqui de 7 centímetros de diâmetro, ok? Olha aí como que eu vou dobrar, olha, e dobro de novo e vou alinhavar, ok? Vou, pra fazer uma flor dessa, vou usar 5 círculos de 7 centímetros. Novamente, dobro o lado, dobro o outro e dobro o meio e venho alinhavar, ok? Vamos fazer essa flor por inteiro, né? Olha aí, dobro, dobro de novo e dobro no meio e vamos alinhavar. Eu fiz essa flor com 7 centímetros. Eu vou usar 3 flores desta, viu? Olha aí, a quarta, agora a quinta, ó. Dobrando, dobrando e dobrando no meio, certo? Agora, vamos virar e vamos trazer até uma metade daquela primeira pétala. Vamos fechar bem fechadinho e vamos arrematá-la. Pois bem, vamos usar 3 flores desta, ok? Eu fiz uma maior para a tampa, olha aqui, tem que ver. Essa aqui é maior. Eu vou medir para vocês o diâmetro dela, olha aqui. Olha, 9 centímetros de diâmetro ficou essa flor, certo? Então, a de cima é o mesmo jeito, só com 9 centímetros de diâmetro. A folha tem 9 também centímetros de diâmetro. Olha como que eu dobrei. Dobra no meio e aí eu venho fazendo essas dobras e vou, eu deixo passar um pouquinho em cima da outra e arremato, viu? Bem simples, né? É bem rápido de fazer esses trabalhos. Fica tão bonito. Tô usando fita aqui. Tô usando o que eu tenho aqui, pessoal. Tá? A fita é de acordo da largura da garrafa pet, viu? E pra não ficar muito branco aqui, eu vou colocar uma cianinha no meio dessa fita usando a cola de silicone, ok? Fria. Posso colar com a cola quente? Do jeito que você quiser, tá? Vou fazer isso nessa parte e vou usar outra fita da mesma largura na parte de baixo e vou fazer o mesmo processo, ok? Vamos colar já? Vou usar cola quente, mas eu não uso a cola quente direto na garrafa. Eu uso ela na nossa fita, ok? Então, eu vou aqui, ó, colocando a cola quente na fita e trazendo para a garrafa pet. E vou colando. Desfocou aqui, ó. Da hora que a gente se enterte, nem percebe que tá desfocando, né? Mas eu tô colando aqui, olha aí. Finalizando. Pronto. Vou fazer isso também na garrafa, na parte de baixo, daquela linha que tem pra baixo, ok? Mesmo processo. Vou colando, colocando a cola quente na fita e vou colando. Pronto. Finalizei. Já tô tampando aqui. O meu corta condimento. Já vou aproveitar e vou colar aqui no nosso corta-CD. No nosso CD aqui, tá? Põe bastante cola, segura um pouco. E vamos já pra decoração. Vou usar duas folhas aqui. Olha aí. E já vou aproveitando e colando aqui a nossa flor. Olha que linda. E já vou aproveitando, colocando uma meia pérola pra dar acabamento. Aquela linha que nós emendou ali, né? A fita ali, o final da fita. Vamos deixar para trás, tá? E eu vou aqui ajeitando, de que maneira que vai ficar legal as nossas flores aqui. Pronto. Vou centralizar esta. Esta vai ficar aqui. E a terceira eu vou deixar aqui na parte de cima. Também. Então, eu tô centralizando aqui as minhas flores. Depois, eu vou distribuindo as folhas. Então, vamos lá. Coloquei uma folhinha aqui. Vou colocar aqui duas na parte de baixo. Vou colocar essa, mais outra aqui. Estou gostando muito de fazer essas ideias de porta-condimento. Que eu quero enfeitar aqui. E dá pra fazer pra vender. O valor é vocês que vão ver. Mas, não é muito caro não, viu? É, porque você só vai gastar aí as tecido, né? E a cola quente. E os enfeites. Porque as embalagens, praticamente, né? Reproveitável. E eu tô aqui distribuindo as folhas. E foi em total aqui, olha. Seis folhas. E duas na parte de cima. Oito folhas. Tô aqui finalizando aqui, o acabamento. E olha, que coisa mais linda. Eu gostei muito desse porta-condimento. E você gostou? Um grande abraço pra vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Um grande abraço pra você. E vamos lá. Obrigado.